Olá pessoal então, bem vindos a mais um vídeo de pesca de demais, peço-vos de like, subscreva-vos, ajuda imenso o canal. Estou aqui com o José Rio, vamos começar a nossa pesca, eu vou tentar uns barbos, na última vez apanhou uma carpa, uma bonita carpa, mas não um barbo, um anel-se e o objetivo de hoje vai ser uns barbitos com anel-se. E então, primeiro dia, olha aí, pequenininho mais, primeiro pachinho com anel-se. E aí está um, finalmente. Vamos fazer a medição e libertar. E aí vai ele. Poxa, finalmente, que dia complicadíssimo, vocês nem imaginam. Já deve ser perto de meio-dia. E esta foi a primeira captura efetiva do barbo, uma espécie que para mim é tão fácil, mas hoje não dá. Está um vento. É impossível trabalhar, as águas estão completamente escuras, por causa do vento e da ondulação dos barcos. Muito complicado mesmo. José Rio estava na pesca dos quilos, deixou-lhe ir a cada água. Onde está a canha? E como é que eu vou conseguir apanhar? Então? Se eu quero é que passei a sonda, a ver se vês mais ou menos onde ela está. É, mas cagando é maluco meu. Não, espera aí, vou deixá-la lá, sem erro. Não vai ficar lá. É, pá, tu não vais apanhar. Não vou apanhar porquê? Não vou apanhar porquê? Isto tem 3 metros e meio de profundidade. Aqui não, aqui tenho quase dois. Eu sei que ela caiu aqui, na direcção deste galho. 2,8 metros. 2,8 metros. 2,7 metros. E aqui não está. Eu acho que ela está aqui por baixo de mim. Olha onde é cá. Eu consigo ver mais ou menos. 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 Quem põe esta para o vídeo? É claro que esta está no vídeo. Eu posso ter apanhado um barro, mas ele apanhou o canto. Vou dar uma dica. Pesca do esquilo, não. Vou dar uma dica. Calma. Estava super complicado. Perdi mais dois peixes ali. Ajudei a recuperar uma cana. E agora finalmente. Parece que vamos apanhar mais um peixinho. Estava muito complicadinho, mas... Agora a coisa está-se a compor. Vamos ver se ele não foge, não é? Estou aqui a lutar com ele para ir a uns 10 minutos. Se entretanto já mudei a bateria e tudo. E cá está ele. Brutal. É meu. Bem. Finalmente. Mais um. Olhem. Engoliu completamente. Lindo, não? Esta gostou. Mas foi. Olhem. Estamos a falar de um peixe com 50 e... 50 certos. Vamos arredondar isto para baixo um bocadito. Bem pessoal. Está sacado. Mais um. Mais um peixe decente. E agora vamos devolvê-lo. Eita aí ó. Uh. Espetáculo. Já não é modo todo. Mas estava muito complicado. Obrigado. Bem pessoal. Então a minha manhã de pesca acabou. Foram apenas dois barbos. Coisa foi muito complicada mesmo. Acredita. E... Alguns há chegais mas não contam porque não tinham tamanho. Não andava a eles. E quando se apanham com anéis é mesmo muito pequeninos. Qualquer das maneiras. Foi um dia totalmente estranho. Não só pelas capturas. Pelo vento enorme que se fez sentir. O Zé Rio ainda apanhou um banho. E ele não apanhou um banho. Mas perdi o meu leme. Acho que quando estive naquele riacho. Deve ter... Deve ter não. Arrastei o caiaque. E deve ter desaparruzado o leme. E então fica sem ele. Mas olha. Mando vir outro. Até a próxima.